Oito ou oitenta vem aí! E sobre essa 22ª rodada em relação a oito ou oitenta, eu não preciso nem comentar nada, né? Vocês devem saber qual é o time que tem mais jogadores escalados. Mas sem muito lero lero nesse vídeo aqui, um vídeo mais rápido que os outros, aí está. Vamos lá! Oito ou oitenta para a 22ª rodada. No gol, Marcelo Lomba. Pega o Cruzeiro em casa. O Cruzeiro está cheio de desfalques. Se eu não me engano, são uns quatro ou cinco desfalques do Cruzeiro. E como o Cruzeiro não vem bem também nesse campeonato, pode ser muito boa o Lomba para essa rodada. Com o primeiro lateral, Marcos Rocha Atlético Mineiro. No vídeo top eu avisei para não botarem mais de um jogador no sistema defensivo do Atlético Mineiro. Porque eu acho que eles vão acabar não mantendo o SG. Mas o Marcos Rocha geralmente pontua bem mesmo sem SG. Então aí está. E os três na sequência da defesa são os três do Inter, né? William, Hernando e Paulão. Todos desvalorizados, todos muito baratos. Pegam o Vasco em casa, devem manter o SG. Bom, esse dispensa explicação. Dois meias do Flamengo, Everton e Alan Patrick. Contra o Havaia em casa, talvez o Flamengo leve gol, mas deve fazer também. E eu acho que não vai ser um só. E Everton e Alan Patrick são muito participativos no time do Flamengo. Quando não fazem gol, dão assistências. Então aí vai os dois. Como terceiro meia, um que deve ser unanimidade. Está no top, está nos bons e baratos. E agora vai no 880. Valdívia e Internacional. Assim como o Hernando também. E o William. Como primeiro atacante, Emerson Flamengo. Acho que o Emerson tem grande chance de fazer gol no Havaí. Com assistência, quem sabe, de Everton e de Alan Patrick. Então, boa opção para o 880. Desvalorizado, deve valorizar na próxima rodada e barato. E no ataque, Eduardo, Sacha e Vitinho. São os dois aí, do jogo aí contra o Vasco, que devem ter, talvez, a pontuação, um deles, pelo menos, a pontuação mais alta desse jogo. Não sei, estou chutando. Jogo é jogo. Mas para 880, ótimo. E como técnico, nada mais justo, Argel Fuchs do Inter. Como a pontuação do técnico nada mais é do que a média de todos os jogadores do time, no caso o Internacional, Argel Fuchs deve ser o que mais vai pontuar aí nessa rodada. Esse time custou 140,73 cartoletas. Vejam, que é um time muito barato. Mas é um risco. O nome do quadro já diz, 880. Nos dois primeiros, nas duas primeiras rodadas que esse quadro foi feito, foram muito bem. Numa rodada fez 79, quase 80 e na outra fez 68. Agora vamos para a nossa terceira aí. Vamos ver o que acontece. Show, galera. Cliquem no gostei. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Façam parte das nossas ligas, do nosso grupo no Facebook, da nossa liga no Cartola. Vou deixar os links nas descrições do vídeo. Canal de entretenimento também vai ficar o link na descrição do vídeo. E é isso, galera. Da 22ª rodada é isso. Acabou. Já foram postados os bons e baratos, o top. E agora o 880. Uma boa sorte. Um grande abraço a todos. E até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti